Olá, queridos! Oi, pessoal! Hoje com a super especialista em fonaudiologia, Ana Lúcia Cozonara, parceira de equipe há muitos anos cuidando aí dos nossos pequenos, né, Ana? Vai uns 15, pelo menos, né? Fala, tem chão, aqui tem chão, aqui essa parceria. E hoje a Ana veio aqui para responder perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Então, a primeira pergunta é, da Laís, que nós selecionamos aqui algumas que são muito importantes e repetidas, sabe? Que várias recorrentes, exatamente. Então, vamos lá. Quais são as etapas até chegar numa fala funcional? O que é fala funcional e quais são as etapas para chegar até lá? Fala funcional é a fala com função. Então, todo mundo que me vê falar por aí, né, ou até mesmo os nossos pacientes, sempre me escutam falar sobre a função pragmática da linguagem, que é justamente para que a gente usa a comunicação, para que a gente, o que a gente entende de se comunicar. Para a criança falar funcional, ela tem que ter realizado o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. O que é linguagem? Linguagem é o processo que estrutura a mente para as habilidades de comunicação. Então, eu sempre brinco que é como se fosse uma biblioteca mental, onde está inserido todos os conhecimentos ali sobre comunicação. Então, tem semântica, que é vocabulário, o significado das palavras, tem sintaxe, que é como eu organizo as palavras para formar uma frase, né? Uma frase não é só um conjunto de palavras. Tem que ter ali uma coerência, né, entre as informações, tem que ter o verbo no lugar certo, o sujeito, o predicado, enfim. Tem regras. Uma sequência lógica, né? Exatamente. E para organizar isso, a gente tem que entender essas regras e aplicar na hora de organizar as palavras. A gente tem fonética e fonologia, que são os sons, tanto como eu produzo os sons da fala, quanto como eu organizo esses sons na sequência certa para formar uma palavra. Enfim, são sete sistemas diferentes e eu falo que o gerentão da biblioteca é a pragmática, que é justamente o que determina o uso da comunicação, é entender para que ela serve. Justamente, é a função pragmática que está alterada em crianças com TEA e é isso que desencadeia todo o processo de alteração da comunicação social das crianças. Certo. Esse é o X da questão. Certo. Então, assim, eu sempre brinco com um exemplo simples, que é a criança com TEA, por exemplo, que está com fome, ela arrasta a cadeira até o balcão, sobe na cadeira, pega o saco do pão, rasga o saco do pão para pegar o pão e comer, sendo que ela podia dizer pão ou algo aproximado. Ou apontar. E obter o pão. Ou apontar e obter o pão. Seria mais simples, né? Sim. Por que a criança faz tudo isso? Não é porque ela não quer pedir, mas ela não entende a função do pedido. Ela não sabe para que serve, o que isso facilita a vida. E não é por causa de uma escolha, né? Não é que ela opta por não se comunicar. Na verdade, ela não sabe como fazer esse processo. Então, essa é uma função importantíssima da comunicação, que é o passo número um para a criança ter uma fala funcional. Enquanto a gente não tiver o desenvolvimento desse sistema, né? Dessa pragmática, a criança, ela pode até conseguir falar, mas a fala não vai ser funcional. Ela pode desenvolver todos os outros processos de comunicação. Então, ela pode ser capaz de falar os sons, ela pode adquirir palavras, mas se essa função pragmática não estiver desenvolvida, a fala nunca vai ser eficiente do ponto de vista de comunicação. Então, entendi. Então, na prática, seriam assim, as crianças que repetem sons de música, repetem falas de desenhos, repetem até o que a gente fala, mas na hora de usar essas mesmas palavras para se comunicar, para fazer um diálogo, um pedido, não conseguem entender essa função. Exatamente. Entendi. Isso tudo que você está falando é muito importante, porque a gente vê que a fala, ela não está na boca e nem na garganta, né? Ela está dentro do cérebro. Se a gente não entender um pouco dos mecanismos da neurociência, a gente não vai conseguir efetivamente trabalhar com as crianças na parte de fala. Então, seria, para ser uma comunicação funcional, a partir de que momento a gente pode dizer que essa criança fala com função? A partir do momento que ela entende o sentido do uso e começa a usar as palavrinhas que ela sabe para pedir ou responder coisas. Sim. Quando a gente tem comunicação eficiente, pode até não ter fala envolvida. Entendi. Pode ser com figuras ou com gestos. É. Se ela tiver esse sistema pragmático desenvolvido, ela vai conseguir, inclusive se ela tiver uma dificuldade do processo da fala, ela vai conseguir substituir isso por algum outro meio. Pode ser um gesto, pode ser com uso de figuras, mas o que é importante é que ela tenha essa noção do para que serve se comunicar. Que ela consiga desenvolver essas funções e trocar informações. Lindamente respondido para a Laís Siqueira, que foi quem fez a pergunta. Obrigada, Ana. Se você achou importante, dá um joinha e manda para as pessoas que têm essa dúvida também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho